agora chegou a vez de fazer este vestido maravilhoso hoje é a modelagem esse vídeo depois vai ter outro vídeo da costura eu vou falar como é que eu interpretei e é claro que vou dar dicas de outras maneiras de fazer o mesmo vestido se quiser fazer uma cor só você faz, se quiser fazer duas cores igual o Taip fique à vontade lembrando sempre que a gente dá um gostei dá aquele like compartilhe se inscreve no canal faz bem para a saúde para a gente aqui também vou mudar de câmera e aqui eu vou tirar até tirar a roupa porque está frio mas senão vocês não vão ver eu tirando medida direito depois eu coloco a blusa novamente isso aqui é um vestido tubinho que a gente vai usar e vai fazer ele é um pouquinho maior que o joelho aí você fica por sua conta se você quiser maiorzinho mais curto eu não garanto muito não então vamos lá ó de um ombro ao outro você dá aquela respirada para tirar um ossinho ao outro aqui ó é as minhas costas depois vem o busto a cintura e o quadril a gente vai tirar ele lindo e maravilhoso aqui aí depois a gente vai vir aqui olha e vai tirar a altura da cintura porque eu vou precisar dele vou vir aqui e vou tirar a altura do quadril e o vestido você pode ter duas opções pegar e tirar o comprimento da saia para colocar no vestido ou daqui do ombro mesmo você tira o comprimento dele todinho é bem simples só que a gente tem um porémzinho ali ó tem uns dois decotes e a gente vai fazer eles de acordo com o que está lá mas se você quiser marcar o primeiro decote onde você achar melhor tranquilo isso também faz parte dentro da nossa modelagem ele é bem simples eu tenho certeza que você vai amar se você não tem a base aprende com a gente aqui se você já tem é só modificar agora eu vou mudar aqui de câmera eu vou colocar a blusa porque gente está fazendo free então olha aviso usa a blusa leia o nosso animatronic descobre as coisas maravilhosas que tem aqui dentro desse canal gente esse canal ele tem três níveis de membro maravilhoso cada nível tenha os seus benefícios próprios a gente deixa sempre o cajizinho passando aqui do lado do inscreva-se lá seja membro e no box de informação também tem link então tá bem fácil se tornar membro e fazer parte dessa comunidade aqui que tem benefícios ó maravilhosa tem que se chamar tá então vamos lá vamos fazer primeiro a base depois a gente vai mudar ela tudo direitinho eu faço a base sempre mudo primeiro as costas e depois a frente então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a metade das minhas costas dezoito e dezoito aqui ó faço a linha e vou marcar aqui agora a altura da minha cava que eu preciso da metade das minhas costas mais cinco então dezoito mais cinco vinte e três aí eu marco vinte e três aqui marco vinte e três aqui e coloco a linha aqui agora as outras alturas que eu preciso ó a altura da cintura que eu quase é quarenta e um a altura do meu quadril que é vinte e colocar o comprimento desse vestido que ou é um metro e dez de vestido ou setenta centímetros de saia eu coloco aqui um metro e dez ó vai sair um pouco aqui da câmera mas é porque ele é grandão um metro e dez é agora eu venho e faço as linhas lembrando que ele não tem folga tá gente a roupa é justa então bora fazer justinha também aí vem aqui nessas duas linhas eu vou colocar um quarto do meu quadril que é vinte e cinco eu coloco vinte e cinco aqui vinte e cinco aqui e bata a linha aqui ó aí chega aqui na parte que é a cintura eu coloco minha cintura que é dezenove e meu busto que é vinte e dois aqui e aqui aí o que que eu vou fazer primeiro eu vou mexer aqui embaixo para depois a gente subir como assim mexer ó vai pegar aqui dessa parte daqui para cá a gente vai descer cinco e aqui a gente vai entrar dois porque vai virar uma saia secretária tá ela mais justinha dessa parte a gente já modificou agora a gente vai vir para cima então não tem folga se não tem folga porque eu não tenho que mexer mais com lateral nenhum aí eu venho e vou fazer a parte de cima que é a queda de ombro três para as costas quatro para frente a partir do quatro até aqui ó dá dezenove acho a metade que é nove e meio entre um e meio então três pontos faço a curva da frente dois pontos faço a curva da cava das costas aí eu venho aqui coloco depois eu junto aqui aí eu tenho as minhas curvas vou fazer agora o ombro como achando decote metade das costas dividido por três dá seis eu coloco seis aqui dois pelas costas a partir do dois seis ó opa a mão escorregou aqui então vamos fazer aqui e aqui então a minha frente costas que eu preciso ela já tá pronta mas a gente tem frente costas de tamanhos diferentes então eu vou vir aqui vou dobrar para eu tirar a frente e as costas para a gente fazer ó aí agora vou colocar aqui embaixo para a gente tirar as costas e trabalhar com ela ó eu vou acertar aqui para não faltar nem sobrar as vezes você fica assim não mas eu não consigo fazer essa curva que você tá fazendo então as vezes eu tenho dificuldade ou eu não consigo adquirir ela o frete fica muito caro a gente tem o pdf tá a gente não vende a gente dá o pdf porque a gente nem fiz o que a gente tem mais a gente tem um site ou aqui o link no bloco de informação só colocar lá o seu e-mail que você recebe o seu e-mail bonitinho tanto as minhas duas curvas quanto as tabelas que a gente tem não esquece não dá uma olhadinha depois eu venho aqui ó vou marcar em cima o que eu quero o que é as costas com força eu vou precisar vou separar a cintura porque vai precisar como eu vou fazer as costas eu tô dando uma dica pro Fabiano pra ele colocar a foto das costas porque senão a gente fica sem aí você já viu né ele vem aqui vem desse jeito a frente eu não vou mexer com ele agora o Fabiano pode abrir ó então a frente ela é separada poderia fazer um tudo junto não dá porque tem um branco aí só que o branco tem um degrau acima então a gente vai fazer esse degrau acima tá vendo que a parte que a abertura das costas não tem aquele transpassezinho ele é aberto mesmo a gente vai trabalhar com ele também então eu venho aqui vou escurecer e agora a gente vai modificar eu gosto de modificar as costas porque as costas é bem mais simples que a frente aí a gente anima pra fazer o resto aí vem aqui prontinho aqui ó bem aqui bem bonitinho ó legal né fica lindo então pronto aí a gente vai ter uma abertura aqui normalmente vinte centímetros a gente já marca aqui ó que é essa abertura eu posso usar um lado só da parte de baixo e uso diferente aqui em cima tá isso aí não tem problema não então essa parte aqui eu posso descartar uma aí costas meio costas duas vezes quando eu falo duas vezes pra vocês isso aqui ó gente uma duas mas a gente faz com o tecido dobrado então eu não preciso ter dois moldes eu tenho um só e repete então essa parte aqui é em preto preto pra gente saber posso descartar essa aqui depois eu vou cortar pra vocês verem fica mais fácil só que essa parte aqui não vou até tirar porque aí eu viro ela pra vocês e fica mais fácil ó tiro então agora vocês entenderam quando eu falo duas vezes eu tô falando da esquerda e da direita aqui ó só que no tecido dobrado ele já faz esse espelhamento pra mim ó isso aqui nem precisa não deixa eu jogar ele aqui aí eu venho ó pego esse aqui faço esse aqui ó então eu tenho essa parte e tem o fio do tecido deixa eu marcar ó alinho aqui e faço o fio eu gosto de dobrar os moldes tá gente pra ele dar volume pronto aqui agora vamos fazer a parte de cima a parte de cima o zíper continua no meio tá o zíper ele continua no meio aqui tranquilamente só que vocês podem ver que tem uma parte branca que sobressai porque a parte preta tá negociado se eu puder só colocar a parte pra mim amor que é a parte de cima a parte de baixo ela que não tem nada então a gente descarta ela isso tá vendo ó o meio continua igual só que onde que tá o preto ele vem mais baixo e onde que tá o branco ele tá mais em cima tá degrau aí você fala mas é aquela parte ali o que é aquilo então ali é um revel que só tirou ela e botou mais pra fora tranquilo isso só na costura tem coisa que você vai fazer na modelagem que só consegue enxergar a totalidade na costura então a primeira coisa que a gente fazer marcar o ombro que é seis tá seis centímetros de ombro aí esses seis centímetros normalmente aqui eu já tiro um pra não ficar agarrado só que daqui até de um lado pro outro é mais ou menos mais uns três centímetros que é pra onde que vai vir o outro vai vir esse daqui pra cá e esse aqui a gente limpa com esse aqui ó então vamos lá eu venho pra cá que é onde que o preto tá depois o branco ele tá mais em cima então ele tá aqui mais ou menos só que ele continua né continua aqui pelo menos mais uns dois centímetros que é onde que o revel vai dar aquele acabamento ele vai ficar desse jeito aqui ó aí a gente tem que ter um revel pra cá um revel pra cá sabendo que aqui é viés aqui e viés aqui não tem corte de de ombro aqui vocês podem ver que ele pega ali bem pra baixo e a gente vai fazer o que marcar mais ou menos quanto de revel tá vendo que a ombro é fino então revel não precisa ser grosso não revel vai ser quatro centímetros aqui ó quatro quatro tá vendo ó porque ele já pega essa parte e o quatro aqui ó ele já pega esse pedaço aqui ó então temos esse revel temos este revel aqui esse revel você só vai enxergar ele na hora que a gente vai costurando tá e ele ele a parte do branco ele vem até aqui ó que é o zíper só que o revel ele passa do zíper a gente só vai enxergar isso quando eu tiver costurando pra vocês enxergarem ele tá então ó desse jeito que tá deixa eu pegar o papel que eu tinha cortado tem coisa que a gente só enxerga na costura e é isso que eu vou fazer com vocês vamos enxergar o revel na costura se você não quiser um revel e quiser só uma palinha também dá mas a gente vai fazer isso aqui ó vou tirar ele aqui esse revel aqui ó aí eu venho faço ele aqui ferro revel costas preto porque a gente sabe que é o preto aqui aí eu venho aqui ó faço aqui revel costas branco aqui o acabamento é margem de costura mais do que modelagem em si tá é que que eu vou fazer vou cortar peraí escrever aqui ó costas preto costas branco lembrando que eu tenho que tá enxergando o direito pro meu lado se for estampado é a mesma coisa eu tenho que tá vendo estampado eu tô fazendo de acordo com o que tá na foto ali e eles são de tamanhos diferentes pelo menos o decote então vem aqui ó corto até aqui e faço isso aqui ó aí o outro eu corto porque o revel vai me salvar lá mas eu limpo ele aqui ó então se você for colocar um em frente ao outro aqui ó ele dá aquela diferença que é normal tem que dar ela mesmo ó uma vez uma vez deixo aqui aqui também uma vez uma vez meio costas meio costas aqui tem que nem meio não mas mais só pra gente saber aí eu venho corto isso aqui bem cortado porque você sabe né pode dar problema depois mas aqui a gente tá com ele ó aí pra eu não me perder eu venho aqui ó eu nunca mais perco ó agora a gente vai fazer a frente a frente gente pode abrir amor ele tem um recortezão lindo e maravilhoso quando eu vou passando aqui ó todo assimétrico então assim eu vou falar pra vocês mais ou menos o que seria ele aí você pode fazer mais ou menos tá mas depois a gente vai falar direitinho dele vou passar agora a carretilha aqui passei no decote no ombro aqui volto a passar aqui porque tinha papel você viu que a saia é assimétrica também tem duas duas cores de tecido ali também aí faz aqui lembrando aqui ó tecido passa aqui tá gente esses são alguns tecidos não são todos é claro que você pode fazer com que você tiver aí que é uma vez a gente só tem um tipo não tem como ter outro vai com esse mesmo importante é produzir aí vem aqui ó faço arrumo aqui preparo eu gosto de começar pela saia mas aqui tanto faz tá a gente sabe que a gente vai ter dois pedaços de saia aí você tem que tomar muito cuidado com esse pedaço de saia porque é ele que vai atrapalhar nós ele atrapalha vamos lá ó eu fiz um cálculo fiz ele até mais vezes pra ter certeza mas é aquilo eu vou falar vou dar sugestão você pode trabalhar com essa sugestão ou mudar de ideia tá as pessoas não são obrigadas a fazer a mesma coisa mas se não quiser fazer de baixo quiser fazer diferente amor eu só quero a de baixo agora a saia vamos trabalhar só com a saia primeiro aí aqui ó você vê saia frente e tem o frente aqui ó pronto ó a saia ela tem dois recortes tá o recorte branco ali é só pra mostrar a linha pra mim assim se eu fosse fazer pra mim se eu gostasse eu nem colocaria aquele recorte só deixaria o recorte do preto com branco pra mim é mais fácil do que ficar só com o recorte ali aqui assim dependendo da cor da roupa ninguém nem vai ver então olha pelos meus cálculos tá e as vezes ele pode estar pra mais ou pra menos a faixa ali tem mais ou menos uns 10 cm ela não pega o a parte do entre seio porque meu entre seio é 9 então ele teria muito deslocamento ali aí ele não fica tão no meio então a gente vai pegar o meio vou marcar 5 pra um lado e 5 pro outro que aí seria os 10 que eu tô querendo tá que aí fica bacana esse aqui ele vai morrer teoricamente aqui e esse aqui vai morrer os 10 cm pra cima tá ah mas e se o risco for mais pra baixo é porque de acordo com onde que a mão da mulher tá é mais ou menos isso então esse morre aqui e esse morre 5 cm é o que faz o outro ficar fino se você quiser ir mais pra cá e mais pra baixo você pode fazer mas é igual eu falei com você é de acordo com o desenho que tá ali é que eu fiz e vi é igual eu falei com vocês eu não faço pra cá porque senão a faixa fica gigantesca aí ela não serve ela mais ou menos uma mão aqui ó uns 10 cm então não tem como ter mais que isso não aí vem aqui ó desse jeito aqui marcando vou marcar ele até um pouquinho mais pra baixo que esse aqui marcar uns 3 cm pra baixo só pra ele não ficar tão ali vem aqui aí agora eu vou marcar igual eu falei com vocês são 10 cm aí a gente vem marcando ó os 10 tá aqui a gente vai marcar esses 10 aqui e pega ele aqui ó aí eu tenho essa minha faixa aqui ó com aquele pedaço preto igual tá lá lembrando qual que é o fio do tecido que a gente tem que usar o fio né alinho aqui aí eu tenho o fio uma vez e aqui é branco eu coloco a cor mesmo que eu não for usar a mesma pra mim saber onde que eu tô ficando então daqui até aqui eu marquei 10 tá daqui pra cá eu estou marcando 10 e tô fazendo a faixa essa é a faixa essa aqui é a parte preta onde que tá a mão dela tá mesma coisa o fio alinho aqui a gente fez o fio uma vez e aqui branco aí que que eu faço corto vamos limpar isso aqui vou sair um pouco as vezes da tela porque a saia é inteira mas aqui dá pro gasto ó na hora que eu tiver saindo vocês me perdoem vem cá aí eu limpo como amanhã a gente vai costurar vocês vão vir aqui ver eu corto aí eu venho aqui ó e corto aqui pra não perder eu junto o durex dobro aqui e não vou me perder agora o Fabiano vai mostrar só a parte de cima vem aquilo tá gente é sugestão mas não quer dizer que você possa fazer diferente com vontade então aqui ó o branco de cima morre no final do branco com preto essa parte tem duas opções pra eu te dar ou faz recorte ou faz sobreposição igual se fosse bolso chapado e você costura em cima tá mas aí tá com cara de que é realmente recorte se você tiver dificuldade pra fazer quina esse seu recorte fica muito ruim então eu eu prefiro passar e cortar e bater fazer rebatido mas isso vai pra cada um vou mostrar pra vocês o que que eu tô falando às vezes eu tô falando aqui às vezes não dá pra entender mas eu explicando e desenhando é mais fácil vou marcar o seis que é o de cada um aqui mesmo aí essa parte branca ela vem mais ou menos nessa parte aqui ó tá no meio que a gente tem da cava mas eu vou descer dois centímetros então vem aqui tô descendo dois e tô marcando cinco aqui ó tá na mesma linha que eu desci o dois ó dois eu tô descendo daqui pra cá dois do dois aqui eu entrei cinco porque é onde que eu vou vir com ele aqui ó então você pode vir a mão ou com a curva que você encontra no nosso site ou aqui embaixo no bloco de informação você vem a mão mesmo tá porque às vezes a mão eu consigo uma curva que eu eu tenho melhor porque tá vendo ó aqui ele ia ficar muito mais reto em cima e às vezes com a mão eu consigo esse desenho aqui aí onde que ele vai morrer? ele vai morrer descendo naquele cinco daqui e cinco daqui ó eu não tinha marcado? cinco pra um lado e cinco pro outro pra a gente fazer a faixa então ela vai morrer nessa parte da faixa eu venho aqui e faço a linha reta aqui ó então eu tenho essa parte branca ó e o que sobrou que a gente vai fazer agora é a parte preta você pode pegar e usar esse pedaço pra parte preta ou fazer ela aqui e morre aqui no meio e você só vem com a parte branca e coloca em cima e costura eu vou falar com vocês eu prefiro manter e bater ela com a costura aqui do que fazer a quina aqui se a pessoa não tiver boa fica uma porcaria é mais simples tem que ser recortado é só colocar de cima e fica bom do mesmo jeito agora na outra parte ela não morre aqui ela no meio pra cá ela a gente vai entrar mais ou menos de dois a três centímetros tá? nessa parte aqui ó vai entrar uns três centímetros aqui esses três centímetros a gente sobe dois porque ele fica um pouquinho ali no pescoço ó e vai morrer aonde? lá no ombro ou você faz a mão ou você usa a curva aquela coisa eu falo com vocês vocês olham e vêem o que que é melhor pra você minha curva aqui praticamente a mesma coisa com o costume você consegue fazer direitinho essa parte aqui ó você pode vir e morrer aqui no meio pra ela ficar fácil na hora de você marcar e vir com essa parte aqui em cima costurando então você pode vir aqui ó é o que eu vou fazer eu acho mais prático ó vem aqui com ele deixar esse preto nesse tanto aqui e vir com o branco em cima e só bater uma costura bem mais simples tá? porque nem todo mundo consegue fazer essa quina aqui se tem que fazer em malha vai virar uma porcaria então eu prefiro as sobreposições e ela não atrapalha a nossa parte aqui de baixo mas mesmo assim a gente tem que fazer o revel para essas duas partes e o revel tem que ser do tamanho que a gente olhou atrás que foi quatro centímetros então eu venho continuando os quatro aqui é claro que um eu vou ter que tirar dentro do outro e o outro quatro aqui ó aqui eu sempre dou sugestão porque nem sempre o jeito que eu gosto de fazer é o jeito que todo mundo gosta de fazer eu sempre tento fazer uma visão mais simples da modelagem da costura para que a pessoa que está começando hoje ela consiga replicar não quer dizer que a modelagem é fácil que eu preciso atrapalhar ela né? pode continuar sendo fácil ó, vem aqui vou passar a carretilha ó, vou tirar o preto tá? então eu vou vir aqui passar o preto vem aqui sobre aqui olha, eu abaixei se você não quiser muito perto do pescoço quiser fazer ela mais baixo você ainda pode vir abaixar mais aqui pra ele ficar mais baixinho e consequentemente abaixar esse aqui junto porque nem todo mundo vai gostar de uma coisa mais lá no pescoço tá? é só sugestão a pessoa acata se ela achar que vale a pena a dica que a gente tá dando aí eu venho aqui passo a linha aqui nessa única parte aí eu venho aqui ó passa que bonitinho lembrando a gente não trabalha com margem de costura aqui nem folga nesse vestido aí o frente preta pra eu saber que é a preta que a gente tá trabalhando né? pra ela ficar bonitinha e uma vez e agora aproveito o outro lado do papel e tiro o revel dela lembrando o jeito de modelar é muito mais escolha tá? sempre vou falar com você a modelagem só é fácil porque a gente escolhe o jeito que a gente quer fazer se você falar comigo o jeito que você fez aqui pra mim foi mais fácil ó de sobrepor ah não de lana eu prefiro recortar e costurar gente isso aí é cada um significa que só porque eu tô fazendo mais fácil é o melhor ou o outro é mais difícil é melhor não tem que ser o que você acha mais fácil pra você e o que você acha melhor pra você meio frente pra eu lembrar que aqui é aqui é meio e aqui é ombro tá? aí aqui é revel revel vai ser preto tem que colocar senão a gente esquece uma vez aqui frente preto uma vez aí eu vou cortar eu quero que vocês tenham a oportunidade de costurar e modelar qualquer roupa porque vocês estão pensando com facilidade na hora de interpretar esse é meu jeito de interpretar essa roupa se eu quisesse interpretar ela de uma outra forma que daria o mesmo resultado poderia mas talvez seria mais fácil ou seria mais gostoso de costurar aí depende vamos lá ó cortando aqui eu só espero vocês amanhã hein eu quero ver como é que vai ficar o resultado em mim eu vou fazer em preto e branco também porque eu acho bacana tentar ficar parecido agora o mesmo tecido eu não vou conseguir né com esse desenho aí que tá vou colocar ele aqui depois eu coloco peguei um retalhozinho aqui pra tirar o revelzinho aqui da frente aí antes de eu cortar eu já tiro o revel aí já corta todo mundo junto deixa eu escrever aqui ó revel branco frente meio frente pra gente não esquecer quem que é ombro e quem que não é ombro ó ó vou cortar em cima do meu pontilhadinho aqui aí eu não perco o tempo escurecendo aqui ó então ó temos ele aqui pra fazer o nosso acabamento e agora eu vou tirar ele aqui aí não esquece tá além desse vestido tem vários aqui na nossa playlist pra você ter oportunidade de fazer o vestido que você quiser e assim a gente dá muita ideia às vezes você teve ideia você viu isso aqui te deu ideia pra um outro melhor e mais bonito aí você vai e faz e arrasa que tá todos os meus moldes que eu precisei ele é picadinho toda vez que é picadinho assim gente demora um pouco porque tem que juntar a peça mas vem vem aprender amanhã que eu tô esperando vocês pra ver como é que ele vai ficar vou ficando por aqui não esquece do clube de membros não esquece se quiser as tabelas e as curvas é só ir no site ou no link que tá aqui no box de informação fico com Deus beijos e em pé